Alô meus vaqueiros de castelo! Eu acho que não, não deu pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, eu deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço me esfora, meu velho divão Eu acho que não, cidade não é ambiente de tabaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da pazente, esmaltão de viola Dando vases fora, os amigos daquele Saudade da minha antiga viola E do bocigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente de tabaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha luva me esfora, meu velho divão Eu acho que não, cidade não é ambiente de tabaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da pazente, esmaltão de viola Minha luva me esfora, os amigos daquele Saudade da minha antiga viola E do bocigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente de tabaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, não dê pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, eu deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Esse é meu suíca, suíca do Kiko Xicabá Ô banda Bé, bom!